Hoje eu vim de carruagem. Pronto. Esperar aqui o presidente da África do Sul. Ah, eu estou vindo, velho. É isso aí. Pode vir por aqui, meu querido. Pode vir. Vamos lá, vamos lá. Vai ficar à vontade. Vamos nessa. É isso aí. Vamos tirar algumas fotos, né? Agora vamos tirar algumas fotos, presidente. Vamos lá. Ah, sim. As fotos aqui são... Isso, eu gosto muito de tirar foto. Vamos lá. Mais uma aqui, mas dá um sorriso aí mais tarde. Muitas fotos. Pronto, agora vamos entrar. Isso, vamos lá que eu tô com fome. Aqui nós guardamos as fotos, presidente. Muitas fotos aqui de quando eu era jovem. Ah, essa foto é interessante. O senhor está com o Mandela. Olha que coisa boa. Sim, ele era um grande amigo meu, rapaz. É, ele era muito gente boa. E quem é essa outra pessoa aqui, não? Sei lá, nem conheço. Ah, deixa pra lá, então. Espero que o senhor goste da janta real que preparamos pra você. Hoje no cardápio real nós vamos ter macaxeira real. Nós vamos ter também o cuscuz real. Nós vamos ter também uma cara de sol real. Que coisa maravilhosa. Aqui nós vamos ter murchada de bode real. Nós vamos ter também rapadura com moço de maracujá. Que delícia. Pra finalizar, vamos ter um chazinho real, né? Porque ninguém é de ferro. É isso aí. O senhor gostou do jantar, presidente? Ah, sim, claro. Eu gostei daquelas bolinhas que parecem... Bolinhas, como você... Ah, coxinha real. Isso mesmo. Muito boa. Esse cara todo mundo tá batendo fome. Ah, sim. É impressionante. Interessante isso. Espero que eles tenham a foto bonita, senão eu tô tudo demitido. Ô, presidente, foi maravilhoso o jantar. Obrigado, mano. Deus abençoe. Ah, o jantar foi maravilhoso. Olha, a casa é sua. Tchau, majestade. Ah, Deus abençoe, presidente.